Olá, amigos, muito bom dia a todos. Terça-feira, dia 8 de março de 2022 e o AgroLink News já está no ar. Nesta edição, nós vamos trazer as últimas informações da Expo Direto, que teve início em Não Me Toque, mas também vamos destacar a atuação da mulher no agronegócio. Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar sobre a importante participação feminina no setor agrícola. Fique conosco e acompanhe também a previsão do tempo, as movimentações de mercado e muito mais. O AgroLink News viaja de Nissan Frontier, que foi desenhada com mais tecnologia para facilitar o seu dia a dia. O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus e muito mais conectividade com o sistema multimídia Nissan Connect com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. E eu convido a todos a acessarem o nosso portal agrolink.com.br e também assinarem a nossa newsletter e, claro, acompanhar o nosso podcast, seja onde você estiver. Nesta terça-feira, manchete no nosso portal que a Ucrânia vai licenciar as principais exportações agrícolas. Já a safra de trigo da China pode ser a pior da história. Aqui no Brasil, os preços da saca de milho subiram apesar da quebra na safra e ultrapassam a marca de R$ 104,00 na bolsa brasileira. E, é claro, a abertura da Expo Direto foi marcada por cobranças sobre enfrentamento à estiagem. Estes e outros destaques você confere na íntegra acessando o nosso portal. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre boas notícias. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, o número de mulheres na condução de propriedades rurais aumentou 38% em todo o país entre 2006 e 2017. Apesar desse avanço, elas ainda são minoria entre os proprietários, pois no Brasil, 19% dos estabelecimentos rurais contam com mulheres no comando, sendo que, em São Paulo, essa proporção é de 13%. Ainda de acordo com o Censo, 650 mil propriedades são geridas exclusivamente por mulheres, enquanto mais de um milhão tem a sua administração dividida entre o casal. A maioria dessas mulheres tem idade entre 24 e 45 anos. E dentro desta importante participação nós temos a ministra da Agricultura comandando o principal ministério do setor agrícola, ela que vem dando um norte para tornar o agro brasileiro ainda mais forte. E como a presença feminina está em todas as peças desta engrenagem chamada agronegócio, a gente confere agora a força da mulher no campo. Com a palavra, a presidente da Associação de Arrozeiros do Alegrete, Fátima Marquesan. E hoje, quero parabenizar a todas vocês, produtoras rurais, não apenas pelo Dia da Mulher, mas também pelo relevante papel que cada uma representa dentro das propriedades e para o desenvolvimento do nosso país. O agro brasileiro também é impulsionado pela competência da atuação feminina no campo, independente da atividade, da idade ou do tamanho da propriedade. Precisamos ocupar os espaços que queremos e nos qualificar para desempenhá-los da melhor forma possível. Neste processo, nosso diferencial vem da sensibilidade na gestão de pessoas e na mediação de conflitos, e também da capacidade de resiliência feminina. Que possamos transmitir aos nossos filhos e filhas o amor pelo campo e pela produção e praticar a sororidade entre nós. Na pecuária, o destaque vem com a gerente nacional do programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes. O aumento da presença feminina dentro do agronegócio brasileiro é uma realidade. Mas ainda, mulheres assumindo postos importantes dentro do setor, sem sombra de dúvida, isso se deve graças à capacitação, à busca pelo conhecimento, desenvolver habilidades, qualificação, estar preparado para esses desafios, estar preparada para os desafios. A mulher busca, ela tem um entendimento disso. Se eu não sei sobre determinado assunto, eu vou chamar um técnico que vai vir aqui, vai me ensinar, vai me ajudar, vai me dar uma assessoria, eu vou aprender a fazer. A grande maioria dessas mulheres vai nesse pensamento, tem esse espírito. Além disso, a troca de informações, os grupos de mulheres, seja através dos sindicatos, das associações, de produtores, de criadores, não importa de que forma, mas essa troca entre mulheres é realmente algo muito forte, muito construtivo. As mulheres utilizam isso muito, ali é um meio onde a gente tem a liberdade de falar, de expor as suas fraquezas, as suas fortalezas, os seus pontos positivos e trocar e aprender, interagir. A mulher tem essa capacidade de fazer muito essa troca, essa ponte, integrar as coisas. Então, eu acredito que essas características femininas, elas são a base desse crescimento da presença feminina. A força feminina também é estampada com o trabalho da engenheira ambiental Juliana Gasky. Em outubro de 2021, tive a grata surpresa de ter sido escolhida para ingressar o time comercial de combustíveis da Raizem, um marco muito importante na minha vida profissional e pessoal. Assim como em muitos setores, ser mulher e atuar no setor sucroenergético é um dos desafios superados na minha carreira. Na Raizem, o respeito pela diversidade cultural, étnica e moral está em constante evolução e acredito que trabalhar numa empresa que preze por esse valor do respeito seja fundamental para o meu desenvolvimento profissional e pelas minhas entregas de resultados. Além disso, a expansão dos postos de trabalho no setor agrícola também estão cada vez mais sendo ocupados pelas mulheres, como explica Adriana Barroso, RH da Raizem. Além de capacitar as mulheres das comunidades, estamos trabalhando pipeline operacional para os nossos bioparques. Como exemplo de ações que estamos implementando, compartilho a que fizemos recentemente no Mato Grosso do Sul, onde precisávamos contratar mão de obra em função da proximidade com a colheita de cana. Lançamos uma campanha para que os colaboradores incentivassem suas esposas e filhas a trabalhar como operadoras de máquinas agrícolas. Para dar oportunidade de emprego a quem não tinha experiência, solicitamos apenas que os candidatos e candidatas já tivessem CNH. A campanha foi um sucesso e das 120 vagas que nós tínhamos em aberto, 30% foram preenchidas por mulheres. E agora, durante o mês de março, esses novos colaboradores e colaboradoras vão passar por um treinamento para aprender a operar os maquinários. E fechando, é claro, vamos ouvir a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Hoje, a minha mensagem especial é para as mulheres do Brasil, as que são mães e avós como eu, as jovens que estudam ou estão começando a vida profissional, as mulheres das cidades e do campo. Trago uma mensagem de fé e de esperança. A fé que nos ajuda a enfrentar e vencer os desafios. A esperança em tempos melhores, com o fim da pandemia e o crescimento econômico, que gera empregos e oportunidades. Nesse Dia Internacional da Mulher, cumprimento as mulheres brasileiras e desejo, do fundo do meu coração, paz, saúde e muitas realizações. Está aí, portanto, algumas vozes destas importantes atrizes do nosso agronegócio. E neste Dia Internacional da Mulher, a equipe do AgroLink parabeniza a todas as mulheres que estejam no campo e também na cidade. Vamos adiante, vamos agora saber como fica a previsão do tempo para esta terça-feira. Então, vamos lá. Contato direto com Gabriel Luan Rodrigues, que nos traz sempre aqui no nosso podcast a previsão do tempo e mais detalhes em AgroLink barra Agrotempo. Gabriel, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nesta terça-feira, o maior destaque será a presença de uma frente fria na região sul. Porém, este sistema não está associado com a massa de ar mais frio. Portanto, o calor vai continuar na região e, com a maior presença de umidade, a sensação térmica pode chegar aos 40 graus em algumas localidades. Inclusive, este forte calor vai reforçar as instabilidades sobre o norte do Rio Grande do Sul, planalto e leste catarinense, metade leste do Paraná até o Vale do Ribeira Paulista. Atenção no planalto catarinense. As instabilidades podem ser fortes acompanhadas de trovoadas, chuvas volumosas, vendavais e até mesmo queda de granizo isolado. Na média das projeções, os volumes podem superar os 60 milímetros pontualmente. Também tem um aumento das instabilidades sobre a região norte, isso por conta da combinação das instabilidades de altitude e o forte fator termodinâmico, calor e umidade. No leste do Amazonas, sul de Roraima e Acre, as chuvas podem ser intensas. Já na faixa entre Rondônia, Mato Grosso, sul do Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí, as condições para chuvas também são elevadas. Mas elas terão uma distribuição mais irregular e com volumes variando entre 10 e 30 milímetros. Agora, tem tempo seco também e quem garante isso é uma área de alta pressão, que diminui e até mesmo impede a formação das nuvens carregadas sobre o oeste paulista até o oeste de Pernambuco. Nas demais regiões, Lucas, pancadas de verão, chuvas rápidas, passageiras e mal distribuídas, ocorrendo preferencialmente entre a tarde e noite. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias do agro e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente terça. Obrigado pelas informações e mais detalhes, você já sabe, estão lá em agrolink.com.br barra agrotempo. Agora, a pauta é a Expo Direto Cotrijal. Durante toda a semana, o Agrolink estará presente no evento em Inamitóquio, no Norte Gaúcho, trazendo todas as informações desta, que é uma das maiores feiras do agronegócio internacional, focada especificamente em tecnologia e negócios no campo. Neste ano, o Agrolink está com um stand super moderno e arrojado, com áreas de atendimento ao público, estúdio de gravação e espaço de convivência para colaboradores, parceiros e, claro, os visitantes da Expo Direto. Nosso stand está localizado no setor de imprensa, na Avenida B, Rua 8. Não perca tempo, então. Venha nos visitar. Estaremos toda semana esperando você. E a estiagem enfrentada no Rio Grande do Sul foi o principal assunto abordado pelas autoridades na abertura oficial da 22ª Expo Direto Cotrijal, que ocorreu nesta segunda-feira. O presidente da feira, Neymannica, foi taxativo ao cobrar mais celeridade na resolução dos problemas enfrentados pelos produtores rurais. Ele destacou que, em diversas ocasiões, o poder público leva tempo demais para se tomar uma decisão. Já o governador em exercício, Ranolfo Vieira Jr., defendeu ações estruturantes para enfrentar a seca no Rio Grande do Sul. Na agricultura, nós temos a destinação já liberada de 275,9 milhões de reais. Nesse valor, 73% dele são para medidas de irrigação. 202 milhões para a treinação de postos, escavação de ricos assuntos, construção de cisternas, 30 novas situações meteorológicas também tão importantes para que a gente possa prevenir essas situações. Este é o governador gaúcho em exercício, Ranolfo Vieira Jr. Agora, vamos aos indicadores agrícolas. Com estas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã.